Informação Privilegiada No Café da Manhã Hoje a sua estreia no Comentário Político É verdade É verdade meus amigos, eu senti que devia fazê-lo Devia estrear no Comentário Político Uma vez que o Governo finalmente anunciou o plano de desconfinamento E eu vou comentar ponto por ponto Estas decisões Cheguei-me à frente porque senti que devia ser eu a fazê-lo Até porque sou a única pessoa deste programa Que tem uma licenciatura Eu também tenho por acaso Mas tem não se nota A questão é essa Não se nota nada Aliás até era preferível termos mantido Vocês não têm, ficavam mais protegidos Mas pronto, vocês é que sabem Ora então, em linhas gerais Com o que é que podemos contar até à Páscoa Mantém-se o dever geral de confinamento Para mim é inaceitável Se é de um ponto de vista científico que eu falo, não É do ponto de vista de quem quer comer o bacalhau da minha tia Mas pronto, acho que é um ponto de vista válido É válido A teletrabalho continua a ser obrigatório Se temos que possível E pá, eu concordo em absoluto Aliás farei questão de continuar a trabalhar A partir de casa nesta minha querida casa Que é RFM Até porque quem faz o nosso horário Não tem a sensação de que vai a casa Nós estamos aqui, fazemos o programa Acaba, vou para casa almoço Entra em coma no sofá por volta das 3h20 E depois às 6h45 o despertador está a tocar outra vez Estamos iguais E pronto, a partir de 15 de março vão abrir as creches e o primeiro ciclo Eu tenho pena Porque das poucas coisas que realmente me divertiu nesta pandemia Foi o sofrimento de quem tem filhos E acho que é uma... Calma, às de lá chegar É uma bela iniciativa que eu acho que mereceu uma oportunidade As missas regressam a partir de segunda-feira Esta para mim é de longe a melhor medida Destaco-a categoricamente acima de todas as outras Número 1 destacada E o facto de ser uma emissora católica a pagar-me ordenado Não tem absolutamente nenhuma influência na minha opinião Cabeleireiros e livrarias também vão abrir É uma bela notícia para a Mariana Alvim Que pode finalmente matar saudades dos dois lugares Que mais apreciam no mundo de uma cajadada só Bibliotecas e arquivos Boring Aqui não vou dizer nada Os nerds estão contentes Tenho nada para dizer Ai arquivos, vamos consultar o que aconteceu na RTP Mas está a torre do tom Ora bem, a partir de 5 de abril Abrem as escolas do segundo e terceiro ciclo É um momento de alegria para todos os teenagers Que não veem a namoradinha do Nuno de C há dois meses Com quem pensam que vão ficar para sempre Notícias de última hora não vão E daqui a uns anos vão-se a perceber Que nessa idade todas as relações são patéticas Vamos prosseguir Monumentos e palácios Podemos finalmente ir ao Panteão Visitar o túmulo do Eusébio E reconfortá-lo pela época vergonhosa que estamos a fazer O que vale é que no Panteão não há BTV E ele vai sabendo os resultados pelo LifeScore Dá-me alguma esperança isso Modalidades desportivas de baixo risco Não inclui investir em criptomoedas Boa notícia para os fãs de youtubers Atividade física ao ar livre até 4 pessoas Olha isto é perfeito É perfeito o que significa que vocês os 4 Podem retomar os treinos de grupo assassinos do Ortiz Aqui no Jardim da Rádio E eu lamentavelmente não me posso juntar Porque isso excediu ao limite de pessoas Mais uma desculpa Portanto irei para casa comer ruffles e cerveja belga Mas estarei a pensar em vocês Ficam a saber Ginásios sem aulas de grupo O país respira de alívio Estamos livres da zumba por mais duas semanas A partir de 19 de Abril temos alterações Cinemas, teatros, auditórios e etc E escola secundária É verdade, é verdade Também é importante As relações aí são um bocadinho mais a sério Cinemas, teatros, auditórios e etc E o Salvador e outros colegas Podemos finalmente voltar a chuchar a boa e velha teta Dessa atividade esplendorosa Que é a comédia ao vivo Temos novidades Loja de cidadão com atendimento presencial Ou seja Espera lá Eu não fazia ideia que a loja de cidadão Atendia pessoas antes da pandemia Agora atendem pessoas Pronto, olha, uma novidade Achavas que era só um sentido As pessoas ficavam em fila Sim, achei Uma fila interminável Casamentos com 25% da lotação Aqui voltamos à velha questão Que é tapas de um lado, tapas do outro Portanto, proíbem-se os casamentos Alivia-se a pressão do SNS Volta-se a permitir casamentos Aumenta-se a pressão sobre mim E aqui Pois é Chegávamos de rever aqui isto, não é? Isso é que era Agora vamos ver se fazemos parte dos 25% Pessoas mais importantes da vida do Luís Pois é Porque em 25% tenho uma boa desculpa Para daqui ser toda a gente corrida Vamos ver Dá-nos isso A partir de 3 de maio Reabrem os restaurantes Ou seja Jantar de equipa Café de manhã Besano Álcool Fanfa Podem ser retomadas Todas as modalidades desportivas Ou seja Visionar Euro 2020 Em minha casa Jantar de equipa Café da manhã Besano Álcool Fanfa Grandes eventos exteriores Possivelmente RFM Somni Jantar de equipa Café da manhã Besano Álcool Fanfa Casamentos e batizados Com a 50% da lotação Possivelmente começarei a ficar Sem desculpas Jantar de equipa Café da manhã Besano Álcool Fanfa Bora Importa relembrar Que o nível de abertura Será sujeito a uma Reavaliação quinzenal Portanto Portem-se bem Lá para maio Se ainda cá andarmos Logo se vê E o António Costa Depois mostra-nos Que óculos é que foi Buscar a Olhar de Prata Nessa quinzenal Olha Luiz Eu faço anos em maio Como é que é? Café da manhã? Café da manhã Jantar de equipa Café da manhã Besano Álcool Fanfa É isto é o termo Era isto que eu tinha para vocês E tenho a dizer Que cada meio de comunicação Tem o Marcos Mendes Que merece E nós temos o nosso E adorámo-lo Obrigado Luiz Sacobar Fiz o possível Não sei se notou a minha licenciatura Mas olha Também Notou-se Eu só não sei quem é Fanfa Afinal Ah não É aquela Fanfa Fanfa É isso Fanfa Olha que maneira A erosa de sair É isso Informação Privilegiada No Café da Manhã Não são grandes músicas R.F.M